E atenção consumidores, em novembro a conta de luz fica mais cara. Quem conta pra gente o porquê da ampliação no preço é a repórter Fernanda Amor. Ô Fernanda, segunda-feira já na primeira do dia, vamos ter que falar um pouquinho de aumento. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Infelizmente, viu, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara já a partir de amanhã em função da situação nada favorável das hidroelétricas, principalmente na região sudeste do país, o que tornou a necessidade de acionar as usinas termoelétricas que são mais caras. Em função disso, entra em vigor a bandeira amarela e com isso uma taxa que acrescenta em R$ 1,50 a cada 100 kW consumidos. Essa taxa amarela, ela não estava em vigor desde abril aqui no Brasil, então a partir de agora, depois de sete meses, volta a ser cobrada a taxa amarela. E somente quando a situação, principalmente no sudeste do país, das hidroelétricas melhorar, é que a gente vai ter de volta a bandeira verde e com isso o fim dessa taxa. A gente já começa o jornal hoje com uma notícia nada agradável para o bolso dos brasileiros. Voltamos ao estúdio. Valeu, valeu.